Oi gente, aqui é a Ed. Hoje nós vamos fazer um frango cremoso no forno. Vem comigo que eu já te explico. Eu usei 1 kg de frango sassami, que são os filezinhos, meio limão, sal a gosto, pimenta do reino, piquei cebola e bacon em cubinhos, alho picadinho, açafrão, páprica doce, orégano. Os temperos podem ser os da sua preferência na quantidade que te agrada também. Aí você vai misturar e deixar esse frango descansar enquanto você faz o seu mudo. Já liga seu forno para você colocar assim que terminar de preparar seu prato e ele cozinhar mais rápido. Enquanto isso, vamos fazer o molho agora, utilizando 3 ovos, sal a gosto, uma caixinha de creme de leite, uma medida da caixinha de leite, bater um pouquinho. Se for do seu agrado, você coloca noz mascada e bate bem esse creminho, esse molho branco aí para dispor em cima dos frangos. Agora em um pirex ou tabuleiro, você coloca um azeite, coloca seus filezinhos aí da forma que você achar melhor, né? Coloca o temperinho que ficou sobrando aí no seu bom, que vai ajudar também a dar mais suculência. E vai levar ao forno, né gente? Vai ficar em torno de 40 minutos, mais ou menos, na primeira etapa. Agora eu coloco esse molho, cobrindo aí tudo. Coloca um papel alumínio aí para cobrir com a parte mais brilhante para baixo, né? Que ajuda a reter mais calor e cozinhar mais rápido. E aí depois desses 40 minutos eu tirei o papel alumínio e coloquei a mussarela aí. Então é só mais um tempo de dourar essa mussarela, uns 10 a 15 minutinhos. E olha que delícia nós temos para almoço de domingo. Pode ser acompanhado com várias coisas. Aqui eu te dou uma sugestão de um arroz branco e uma saladinha, né? Super combina e fica bem leve nossa refeição. E olha que delícia, gente! Fica uma camadinha do creme em cima e o frango embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha e ativar as notificações no sininho. Sempre terminamos o vídeo com uma obra de arte e hoje eu trouxe Galo, Galinhas e Pintinhos de Benedito José de Andrade de 1962. Ele foi um pintor e músico brasileiro. Ele se especializou e se promoveu com a pintura de aves, sendo em sua época o único e melhor pintor do gênero. Nunca abandonou a pintura clássica. Não gostava de pintar da imaginação. Achava que era um fator indutor do abstracionismo. Ele não mudou o seu estilo, mudou só o seu tema ao longo da sua vida. Vale muito a pena conhecer outras obras desse grande artista. Vou ficando por aqui, gente. Um beijo e até a próxima!